Olá para vocês, estamos começando mais um Boletim Cultural, o Boletim Cultural desta sexta-feira após feriado de Corpus Christi, sexta-feira que tem cara de segunda-feira, parece que ontem foi sábado, foi domingo, está meio estranho esse clima, mas hoje é sexta-feira, muita gente já emendou com o feriado de ontem, está aí só curtindo a boa e aqui você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir neste final de semana, legal? Olha, eu começo o programa de hoje como sempre agradecendo o apoio da farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982, é no mercado já há 40 anos, é a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família e nessa farmácia você pode com certeza confiar, viu? Vamos começar ainda com a programação musical, então diretor, roda a vinheta por favor, vai! Muito bem, hoje, programação agitada nos bares da cidade e da região, hoje tem The Ones se apresentando no Pacaembu Meet em Sumaré, o Pacaembu Meet que fica na Avenida Rebouças, número 1453 no Jardim Alvorada E a banda The Ones dispensa comentários, a banda maravilhosa que manda o melhor do pop rock pra você Legal? Muito bom pra você curtir lá em Sumaré, lugar gostoso, aconchegante pra você curtir com a família e com os amigos também Já amanhã, sabadão, tem o vocalista da banda The Ones, o Juarez Angelini É, ele estará se apresentando no Mr. Jones em Americana Amanhã, sabadão, a partir das 8 horas da noite, o Mr. Jones que fica na rua José de Alencar, número 456 na Vila Jones em Americana Juarez manda o melhor também do pop rock na versão acústica Claro, sem a banda The Ones, ele manda o melhor na versão acústica Beleza? Legal? Ó, eu não posso esquecer de falar que hoje tem este lindo, fofo, gostoso, romântico que vos fala, e acima de tudo, claro, modesto Marcos Estevam se apresentando no Dona Beleza Dona Beleza Bar, no centro de Santa Bárbara do Oeste a partir das 8 horas da noite o Dona Beleza que fica na rua 13 de maio, número 343 no centro de Santa Bárbara do Oeste Beleza? Legal? E agora vamos para aquele bar super aconchegante lá em Barão Geraldo Campinas o Maria Bonju porque hoje é sexta-feira sextou, bebê? Hoje no Maria Bonju tem Kaique Ribeiro mandando o melhor do pop rock do rock também para você a partir das 8 horas da noite já amanhã, sabadão tem Alan Azevedo duo na versão duo aí acústico mandando o melhor do pop do pop rock para você a partir também das 8 horas da noite já domingão tem a promoção das caipirinhas a noite toda é, e o show, claro com Bruno Nunes mandando ver nos palcos do Maria Bonju que fica na rua Ana Maria de Souza número 26 em Barão Geraldo Campinas legal? agora aquele recadinho importante para você que faz uso de medicamento contínuo nós estamos vivendo o inverno agora também e junto com o clima frio vem os sintomas gripais aí você foi ao médico ele receitou o medicamento para você seja manipulado ou não o importante é você contar com a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982 é tem o endereço na sua tela aí Avenida da Indústria número 650 no Jardim Pérola em Santa Bárbara do Oeste tem o telefone também na tela para você ligar o WhatsApp para você mandar uma mensagem eles entregam o seu medicamento aí na sua casa aí no seu trabalho com a taxa mínima é só você consultar a taxa de entrega porque eles entregam para você aí com muita comodidade farmácia Big Forte Prata 1 é a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família nessa você pode com certeza confiar beleza? legal vamos agora a programação do cinema movie com do Tivoli Shopping então diretor roda a vinheta nas telas do movie com do Tivoli Shopping continua em cartaz Top Gun Maverick também em cartaz Doutor Estranho no Multiverso da Loucura o filme de ação e aventura Jurassic World Domínio continua em cartaz também no movie com do Tivoli Shopping e tem a estreia do filme de animação Lightyear legal essa programação do movie com Tivoli Shopping programas programas legal para você levar a sua garota o seu garoto para curtir o melhor do cinema no movie com do Tivoli Shopping pessoal essas informações então do Boletim Cultural desta sexta-feira a todos vocês um ótimo final de semana um forte abraço valeu e tchau tchau